Rapaziada, só pra começar aqui o vídeo rapidão, é que esse aqui é só um aviso, se você não quiser assistir o vídeo, você pode sair aí, beleza? Mas só um aviso desse vídeo aqui, então é nóis, valeu, é nóis, falou aí, tchau, tchau, valeu! Segue no Instagram! Rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, e bom galera, nesse vídeo eu estou trazendo pra vocês mais um vlog aqui, beleza? Esse vlog não é uma coisa muito grande, mas é só pra informar pra vocês uma dúvida que eu quero tirar com vocês, uma coisa que eu quero falar, então, primeiro aqui vamos começar com a dúvida, né, mano? Que a dúvida é do... é que minha professora, ela pediu pra mim gravar um vídeo lá, e eu tô gravando, eu tô tentando editar, só que nunca dá certo de eu postar, velho, nunca tá dando só eu, eu tô com vídeo no meu celular aqui, eu tô com vídeo ele, no meu não, no celular da minha mãe, por causa que no meu eu não consegui editar, por causa que ele não tem áudio, e eu tô tentando editar no celular da minha mãe, tô tentando, não, já consegui editar no celular da minha mãe, e já tá, já tá certo o vídeo, só que eu não consigo postar no YouTube da falha ao enviar, não sei se é longo, se é muito pequeno, não sei, mas ele tá feito, ele tá pronto, beleza? Então era só isso que eu queria informar pra vocês, agora bora pra coisa que eu quero falar pra vocês, beleza? Eu quero noticiar pra vocês. Bom galera, a coisa que eu quero noticiar pra vocês é pra vocês deixarem um comentário, uma pergunta aí, beleza, que eu vou escolher pro Pedro responde, mas é uma pergunta, beleza? Uma pergunta que fique bem claro, não é desafio, é uma pergunta. E se eu gostar do comentário, eu vou pegar e vou colocar no vídeo, beleza? Então é isso, se inscreve no canal e deixe seu like. Ai caralho, meu braço já tá doendo, calma, Se inscreve no canal, deixa o seu like, é nóis, falou, e tchau, valeu. Se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso aqui que é o Pedro Mendes, se inscreve, deixa o seu like, bora bater 13 likes aí, e é nóis, valeu, e tchau, por causa que já tá muito longo o vídeo, é nóis, falou, e tchau, tchau, valeu.